Presidente, declaração de voto, eu já fiz a minha fala aqui no encaminhamento da bancada do PSOL, mas para dizer que a preocupação com a crise é de todas, a responsabilidade é que não é a mesma. Quem criou, quem fez esse governo, tem um grau de responsabilidade que é diferente, né? É isso, quem surrupiou, quem roubou, quem está preso, quem vai ser, é diferente. E agora, a preocupação é de todo mundo. Por isso, Presidente, vale a pena olhar para o que aconteceu em Minas Gerais. Minas também era devedor. Tenho pleno acordo de dizer que não vai ter solução sem o governo federal. Não estou com isso já antecipando o debate de intervenção, até porque a bancada do PSOL apresentou pedido de impeachment. Mas esse é um debate necessário que teremos que fazer. O governo federal tem responsabilidade sobre isso aqui também. Minas deixou de ser devedor para ser credor. Essa dívida que o Rio tem com o governo federal está mais do que paga. Vossa Excelência sabe disso. Está mais do que paga essa dívida. Por que eu não tenho uma auditoria dessa dívida? Responsável. Porque tudo está se fazendo. Boa parte da essência desse acordo é para que o Rio possa suspender o pagamento da dívida com a União. Mas que auditoria nós temos para saber quanto já foi pago, o que não foi pago e quanto realmente se deve? Outros lugares fizeram isso. Estou dando o exemplo de Minas. Mais do que isso, os benefícios fiscais, a gente sabe como o governo tem dificuldade para mexer. Está aí a Secretaria de Esporte, que um deputado assumiu, que aliás é uma prática comum recentemente aqui. Deu 16 milhões de isenção fiscal agora, esse mês, depois de tudo isso. 16 milhões de isenção fiscal. Como se a gente não estivesse debatendo nada. Como se não tivesse crise. Não cortaram as secretarias, não fizeram o mínimo dever de casa. Talvez para conseguir ter os 41 votos. Para distribuir cargos à vontade aqui dentro. Talvez esse seja o preço. Então, fala numa austeridade de um lado com a CEDAE, mas não fala ou não pratica isso na hora que olha para a sua estrutura interna e tem que empregar deputados e filhos de deputados. Então, não tem coerência e vai perdendo credibilidade. Tem saída. A dívida ativa, que um deputado da base aqui estava citando, ela é de 69 bilhões, deputados. E a gente está discutindo um empréstimo de 3,5, dando a CEDAE em troca. Qual foi a ação concreta desse governo para conseguir cobrar 10%, 10% do valor dessa dívida ativa? Quantas vezes em Colégio Livre eles criticamos esse governo por não cobrar efetivamente a dívida ativa? E chegamos a um ponto com uma faca no pescoço, porque tem que privatizar a CEDAE, porque tem que entregar a CEDAE. Essa crise é uma crise de receita. É uma crise de receita, pega a empresa mais lucrativa e entrega de bandeja, como se não tivesse outra saída. Quantas audiências públicas fizemos, de forma mais contundente, sobre a CEDAE ou sobre a alternativa de crise? Quantos especialistas, pelo Brasil afora, foram chamados para pensar junto a essa crise? Nada. Nada. Então não dá para aceitar que a privatização da CEDAE seja o único caminho. Sabemos que não é. Sabemos que atendem a outros interesses e que não vai resolver a situação grave do Rio. Mais uma vez eu falo, presidente, que nós todos temos responsabilidade com a crise, mas ela não é a mesma para todos nós.